Ana Campos, ela que é gerente de consórcio do Grupo JS Chevrolet, vai conversar conosco rapidinho agora no encerramento do programa a respeito do consórcio Grupo JS Alto Oeste Chevrolet. Até não trava a língua aqui pra mim, viu? Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda à casa sua. Primeira vez aqui conosco. Seja bem-vinda, viu? Explica pra gente como é que funciona o consórcio. Bom dia mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Tati, tá me ouvindo? Sim, tudo bem. Continue. Ah, então tá bom. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre o consórcio, né? Que agora temos essa modalidade aí na Alto Oeste, né? Em Três Lagoas. É um grupo de concessionária, com nove concessionárias. Onde temos Chevrolet, temos Fiat e temos Volkswagen também no grupo. E estamos com a modalidade do consórcio programado. Porque o consórcio, vocês sabem, ele não tem juros igual financiamento. Ele só tem uma taxa de administração, com parcelas que cabem no seu bolso. Tanto se você quer fazer um investimento, né? E tanto também pra contemplação. Imediata, se caso o cliente precisar. Legal. E, Ana, isso tem vantagens? Quais são as vantagens de eu comprar um consórcio? Muitas vantagens. Além de você não pagar os juros do financiamento, você tem o poder de negociar à vista e ver o desconto dado à vista, né? É diferente de você pedir um desconto pro garagista ou na concessionária e embutir ali no meio do financiamento. Então, com o consórcio, você está vendo o desconto realmente dado e com parcelas que cabem no seu bolso. Muito bom. Uma infinidade mesmo de vantagens pra gente encerrar, que eu acredito que é possível, mas vou perguntar mesmo assim. É bom isso. Porque se for possível, também é mais uma vantagem se você aceita o meu carro usado como entrada nesse consórcio. Aceita sim, Tati. A gente aceita o carro como lance, tá? A nossa avaliação é muito boa. Inclusive, a gente pode estar avaliando o seu carro, fazendo avaliação, fazendo uma simulação. Na Autoeste, aí em Três Lagoas, tem um time de especialistas, que elas trabalham dentro da necessidade do cliente, aonde melhor encaixar, o melhor grupo. Inclusive, estamos com uma promoção para os ouvintes, né? E os telespectadores aí da TV Cultura. Uma promoção hoje, os clientes que forem lá na Autoeste, procurarem as meninas do consórcio, tem 50% de desconto na primeira parcela, aqueles que já querem começar sem pagar os juros do financiamento, e a segunda parcela somente para julho. E aceitando o seu carro, né? Semi-novo como entrada. Legal, né? Já pensou? Já saiu de carro? Opa, gostei disso aí. Encostar aquele seu carro. É na Chevrolet Altoeste, né? O Altoeste Chevrolet, desculpe. Altoeste Chevrolet, isso mesmo. Isso mesmo. Ana, para a gente encerrar, por favor, nos deixe os contatos, os canais, o endereço onde o Três Lagoas e se pode procurar a Chevrolet e ter suas dúvidas sanadas, fechar negócio. O Tati, você me pegou agora, hein? O endereço lá eu não gravei, mas fica lá na entrada mesmo, né? De Três Lagoas, na rodovia. Altoeste Chevrolet MS, no Instagram. E só o cliente ligar para Altoeste Chevrolet, do Mato Grosso do Sul, que ele já pode entrar em contato com as atendentes, com as nossas especialistas. E detalhe, ou o cliente que quer fazer como investimento, ou já trocar o seu carro, ele também pode ser contemplado. Maravilha, certo? Muito bom. Então, Chevrolet Alto Oeste, Três Lagoas, fica na Ranufo Marques Leal, 1981, ali na saída, né? Que dá acesso tanto para Campo Grande, quanto para o estado de São Paulo, na BR. O telefone 3221-13221-1000. Facinho de decorar, eu já decorei. Show de bola, Ana. Obrigado pela sua participação aqui, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, espero todos os clientes lá. E um detalhe, tá, clientes? Não precisa comprar carro da marca Chevrolet. O que a gente oferece é um crédito com a taxa aí de 0,21 ao mês, que comparado aí com o financiamento, tá 1,40. Então, a gente oferece o crédito com essa forma do cliente negociar à vista, tanto o carro zero como o seminovo. E aí